MB Divulgações, ou moral da Bahia Se você soubesse quanto é ruim um dia de fome Uma noite sem sono, viver no abandono Não me trocaria por ninguém nem de longe Sabe que eu te amo Quando chega a noite, eu na cama rolando Acargando o travesseiro, pensei em te abraçar E por um segundo, sonho que te amo Mas infelizmente tenho que acordar Cadê a ajuda, bebê? Chorei, chorei Quando me deixou partir, meu coração no meio Chorei, chorei Seu amor desgovernado, eu caminhão sem freio Chorei, chorei Quando me deixou partir, meu coração no meio Chorei, chorei Seu amor desgovernado, eu caminhão sem freio E quando chega a noite, eu na cama rolando Acargando o travesseiro, pensei em te abraçar E por um segundo, sonho que te amo Mas infelizmente tenho que acordar Chorei, chorei Quando me deixou partir, meu coração no meio Chorei, chorei Seu amor desgovernado, eu caminhão sem freio Chorei, chorei Quando me deixou partir, meu coração no meio Eu chorei, chorei Seu amor desgovernado, eu caminhão sem freio O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo E você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra K no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu gostei uma casinha Reladeira cheia Durmi de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu gostei uma casinha Reladeira cheia Durmi de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra K no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu gostei uma casinha Reladeira cheia Durmi de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Eu aposto um beijo Tô na porta da casa dela Quem nunca fez loucura de amor Que atirei a primeira pedra Toquei a campanha Vizinha gritando Você polícia quem roubou foi ela Se tem uma criminosa que é ela Sem paca, sem roupa Ela me roubou Meu coração tá lá na casa dela Você polícia quem roubou foi ela Se tem uma criminosa que é ela Sem paca, sem roupa Ela me roubou Meu coração tá lá na casa dela Toquei a campanha Ela não me atendeu Mandei mensagem Ela me bloqueou Olhei pro lado E pensei comigo Será que eu faço? Será que eu vou? Vem, vem! Lá vai o louco Pulando o muro Um buquê de flor na mão Cachorro Lá vem da polícia chegando E a vizinha gritando Pega ladrão Lá vai o louco Pulando o muro Um buquê de flor na mão Cachorro Lá vem da polícia Chegando E a vizinha gritando Você polícia quem roubou foi ela Se tem uma criminosa que é ela Sem paca, sem roupa Ela me roubou Meu coração tá lá na casa dela Você polícia quem roubou foi ela Se tem uma criminosa que é ela Sem paca, sem roupa Ela me roubou Meu coração tá lá na casa dela Vem! Ação do Kiko Chikabana Meu rei! Eu que já me acostumei tão bem É normal Acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe Vive Falando mais E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente A vez que dá dois pra trás Tá perto de você Tá perto de você É melhor aguentar ser pico Do que me afastar E nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar ser pico Do que me afastar E nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais Isso é pico Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente A vez que dá dois pra trás Tá perto de você Tá perto de você É melhor aguentar ser pico Do que me afastar E nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar ser pico Do que me afastar E nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais Existem dois tipos de pessoas na ficada A que eu te amo A que eu te amo Junta, a que eu te amo E separa A vida de solteiro É uma loteria Nessas madrugadas Nessas madrugadas A saudade batia A saudade batia Eu sou de solta a pava Mas só sei eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na praquiara A tarada Ela era só prazer Eu fui falar que amava A saudade A saudade batia Eu sou de solta a pava Mas só sei eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na praquiara A da hora dela Era só prazer Eu fui falar que amava Já diz o ditado, menino Quem quer dinheiro com amor É dono de motel Quem consegue entender A cabeça de uma ex Que chama pra ficar pela última vez Eu me arrumei pra você Recebi o das dez às seis Aquele quarto Que a gente era freguês Agora tá nós dois Se olhando no espelho do teto Você chora Ah, eu quero Você manda essa luz Se acender E exagiar essa banheira Tô perdendo o amor Da minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua Pra gente ensuar Enquanto tiver bebida No frigo a bar Nos dois daqui não sai A música de vez Mais uma vez não acaba Mas vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua Pra gente ensuar Enquanto tiver bebida No frigo a bar Nos dois daqui não sai A música de vez Mais uma vez não acaba Agora tá nós dois Se olhando no espelho do teto Você chora Ah, eu quero Porque quando essa luz se acender E exagiar essa banheira Tô perdendo o amor Da minha vida inteira Senta junto Vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua Pra gente ensuar Enquanto tiver bebida No frigo a bar Nos dois daqui não sai A música de vez Mais uma vez não acaba Mas vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua Enquanto tiver sua Pra gente ensuar Enquanto tiver bebida No frigo a bar Nos dois daqui não sai A música de vez Mais uma vez não acaba Mas vamos morar nesse motel O destino não quis A gente junto pra sempre Mas foi um privilégio Me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido De repente Mas foi suficiente Pra eu nunca esquecer Todas as risadas Todas as falas Não foram ensaiadas Sem onde acontecer As minhas lágrimas Não foram fojadas Prefiro sofrer Do que nunca conhecer Eu vou olhar bem de perto E a força do teu beijo Esse novo perfume Do teu cheiro com meu Saiba que mudou O meu velho mundo pra sempre Eu vim ver outras vidas Vou lembrar de você Imagina momentos Viajei no tempo De uma vida Que estou com você Me sinto lento Triste e cinzento Quando percebo Que não está por aqui Mais perto vou estar Quando lembrar Do teu grande coração Já até sem perceber De mesmo longe Seremos eu e você O destino não quis A gente junto pra sempre Mas foi um privilégio Me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido E de repente Mas foi suficiente Pra eu nunca esquecer Todas as risadas Todas as falas Por ensaiar Não tinha onde acontecer As minhas lágrimas Não foram fojadas Prefiro sofrer Do que nunca conhecer Eu vou olhar bem de perto E a força do teu beijo Esse novo perfume Do teu cheiro com meu Saiba que mudou O meu velho mundo Pra sempre Se eu viver outra vida Vou lembrar de você Imagina momentos Viajei no tempo Criou uma vida Em que estou com você Me sinto lento Triste e cinzento Quando percebo Que não está por aqui Mais perto vou estar Quando lembrar Do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe Seremos eu e você É o som do Kiko Chicabana Ao vivo Pra beber e tocar no paredão Adela Estúdio Nove horas da noite Hora do engajamento Legenda pronta Falta de tarde Isso é uma ameaça Que eu tô fazendo Então Calma, nada Calma É o caramba Assumo essas promessas Que você pese em cima Da minha cama É sério Eu não pude essas paradas Combinou, tá combinado Eu não tô gostando Você tirando meu coração Pra o tal Tá achando que é bagunça Se você me tirou Da bagunça Essa sua informação Depois dessa boca Só teve a sua Você me tirou Da rua por Sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo Pra namorar Eu não sirvo Só pra dar um Tá achando que é bagunça Se você me tirou Da bagunça Essa sua informação Depois dessa boca Só teve a sua Você me tirou Da rua por Sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo Pra namorar Eu não sirvo Só pra dar um Tá achando que é bagunça Assando o Kiko Alô meu parceiro Mungi do Cavaco Tamarote shows Mungi do Hit Estamos juntos Nove horas da noite Hora do engajamento Legenda pronta Forte de idade Sua ameaça Que eu tô fazendo É tão Calma, nada Calma, é o caramba Assumo essas promessas Que você pese Em cima da minha calma É sério Eu não curto Essas paradas Combinou Tá combinado Eu não tô gostando Você tirando meu coração Pra o tal Tá achando que é bagunça Se você me tirou Da bagunça Essa sua informação Depois dessa boca Só teve a sua Você me tirou Da rua, pô Sigilo, porra, nenhuma Se eu não sirvo Pra namorar Eu não sirvo Só pra dar um Tá achando que é bagunça Se você me tirou Da bagunça Essa sua informação Depois dessa boca Só teve a sua Você me tirou Da rua, pô Sigilo, porra, nenhuma Se eu não sirvo Pra namorar Eu não sirvo Só pra dar um Tá achando que é bagunça Sou do Kiko, bebê É o som do Kiko Eu sem tudo, sem mim É uma flor, sem jardim Tipo o Claudinho Sem bochecha Eu quero te amar De frente pro mar Sobre a lua e as estrelas Um vinho do bom A trilha é o som Das ondas quebrando na areia Baby Amor é um labirinto Se solto sua mão Fico perdido Se eu sou feliz Você é o motivo Perto de você A moralização rabisco Amor é um labirinto Se solto sua mão Fico perdido Se eu sou feliz Você é o motivo Perto de você A moralização rabisco Eu sem tudo, sem mim É uma flor, sem jardim Tipo o Claudinho Sem bochecha Eu quero te amar De frente pro mar Sobre a lua e as estrelas Um vinho do bom A trilha é o som Das ondas quebrando na areia O amor é um labirinto Se solto sua mão, vivo perdido Se eu sou feliz, esse é o motivo Perto de você a monalização, rabisco O amor é um labirinto Se solto sua mão, vivo perdido Se eu sou feliz, esse é o motivo Perto de você a monalização, rabisco O amor é um labirinto Se solto sua mão, vivo perdido Se eu sou feliz, esse é o motivo Perto de você a monalização, rabisco Eu tentei ficar com você Eu lutei, insisti, persisti Mas você só brincou Sempre me levou na brincadeira Preferiu a vida de solteira A vida de balada, vida de revoada E agora vem se arrepender Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou negar, que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido Agora de pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Eu não vou negar, que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido Agora de pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Eu tentei ficar com você Eu lutei, insisti, persisti Mas você só brincou Sempre me levou na brincadeira Preferiu a vida de solteira A vida de balada, vida de revoada Agora vem se arrepender Se você me amava, por que me machucou Se me amava, você foi me trair por quê? Eu não vou negar, que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido Agora de pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Eu não vou negar, que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido Agora de pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Você vai sentir a dor que eu tô sentindo TWICE Pode ser te juroающa Você vai sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar com as pessoas que eu pego Você vai terısı ao teu fossem… Me empenhar e relaxar em lugares Saiba minha coragem Saiba minha coragem Saiba minha coragem O que eu tenho uma criança wła Tá com dor de cabeça, tá com dor na coluna Tá com dor de barriga, tá com dor nas pernas Toma paquetá, toma paquetá Toma paquetá e você vai melhorar Toma paquetá, toma paquetá Toma paquetá e você vai melhorar Então toma, 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 toma Então toma, toma, toma Toma, toma Toma Tá com dor de cabeça, tá com dor na coluna Tá com dor de barriga, tá com dor nas pernas Toma paquetá, toma paquetá Toma paquetá e você vai melhorar Vai, vai! Toma paquetá, toma Toma paquetá, toma Toma paquetá e você vai melhorar 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 Eu quero ficar perto de tudo que acha o certo Até o dia que eu moldar de opinião A minha experiência, meu pacto com a ciência O meu conhecimento é minha distração Coisas que eu sei Eu adivinho sem ninguém ter me contado Coisas que eu sei O meu rádio relógio mostra o tempo errado Aperta o play Eu gosto do meu parto, do meu desarrumado Ninguém sabe mexer na minha confusão O meu ponto de vista, não aceito turismo Meu mundo tá fechado pra visitação Coisas que eu sei O medo mora perto das ideias tocas Coisas que eu sei Se for eu vou assim, não vou trocar de roupa É minha mãe Eu corto meus dobrados Acerto meus pecados Ninguém pergunta mais depois que eu já paguei Eu vejo filme pausas Eu imagino casas Depois eu já nem lembro do que eu desenhei Coisas que eu sei Não pago mais agendas no meu celular Coisas que eu sei Eu compro um aparelho que eu nem sei usar Eu já comprei Às vezes dá preguiça Darei a mofetiça Quanto mais eu mexo, mais afunda em mim Eu moro num cenário Do lado imaginário Eu entro e saio sempre quando eu tô afim Coisas que eu sei As noites ficam claras no laia do dia Coisas que eu sei São coisas que antes eu somente não sabia Agora eu sei Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendei as luzes sem falar Me olhou de lado e pedi pra eu sentar Sei que eu ia ficar bem Encontraria um outro alguém Me deixou ceia, sem paz, sem chão Mas eles ligaram o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos e eu fiquei sentada aqui Preciso entender, não posso te deixar partir Por que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe muito bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim, não Por que você complica Veja nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda sua mão e vem viver o nosso amor Por que não explica O motivo de estar tão fria Você sabe muito bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Por que você complica Veja nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda sua mão e vem viver o nosso amor Vinte e dois minutos e um choro atrás Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi te convencer Que o amor que eu sinto aqui é tão real E eu não posso mais te ver sofrer Me deu uma chance de te proteger De te abraçar De te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais Com você eu vou além Não vou te trocar mais por ninguém Vem, vem Vem que eu podia acreditar Te vejo pau ao ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão E não é ilusão Segura minha mão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Vem que eu podia acreditar Te vejo pau ao ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Primeiro a gente se apaixonou Eu vou assim Pra ver o sol brilhar pra gente Para ver o sol brilhar pra gente Música Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti